Então vamos lá, vamos voltar pra primeira temporada. Segunda temporada desse gringo, a gente encerrou agora. Primeira temporada, você foi e conheceu esse gringo no aplicativo. Que é o que você viajou pro Sul da França. Tá, foi maravilhoso, a gente acompanhou. Mara, só que assim, não tem o desfecho. O que aconteceu? Vocês terminaram o que você falou? Por quê? O que aconteceu? O que rolou? Conta tudo, eu quero detalhes. Eu nunca contei isso, eu acho. Tipo, falando assim. Mas cara, é muito absurdo a história. Bicho é contado. Porque, sabe aquele termo love bombing, sabe? De quando você, tipo... É bombardeada de amor. Bombardeada de amor. A gente, tipo, era muito intenso, né? Eu passei, por exemplo, uma semana inteira em parede com ele. A gente foi pro Sul da França. A gente passou, tipo, dias e dias no Sul da França. Era muito intenso. E franceses, eles são muito românticos, né? Então, na primeira semana, ele falou que me amava. Tipo assim, isso nunca me aconteceu na vida. Eu não conseguia falar de volta pra ele, porque eu não... Não tava sentindo. E é normal. É normal. E aí, depois disso, eu fui pra ilha, passei quase um mês com ele na ilha. Então, era muito intenso tudo. E, tipo assim, hoje eu sei que se ele morasse no Brasil, com excesso, eu nunca conseguiria ter um relacionamento com ele. Porque ele é muito, tipo, diferente de muitas questões, assim. Em que aspecto? Tipo, ele é uma pessoa que ele é mais... Ele tem uma cabeça, às vezes, meio fechada, que é muito comum lá na França, sabe? Tipo, bem meio fechadinha, tudo. Então, por exemplo, um dia ele tinha me falado um negócio. E ele falou umas coisas, assim, eu tava tão assim, ai, eu tô na França, que eu tava falando, ai, eu não tô ouvindo nada. Eu não sei. Tipo assim, mano, ele falando bosta, e você, ai, que linda a vida. Ai, que linda, é, exato, exato. Eu ficava ouvindo ele, ele era muito bonito, né? Eu ficava falando, lindo, ai, lindo, fica quieto, por favor. Mas ele tinha falado... Ele falava uns negócios, tipo, que, por exemplo, se ele casasse, assim, se a gente casasse... A gente já falou uns negócios desses, assim, que se a gente casasse... Por exemplo, tinham coisas que ele acha certo no casamento, que, por exemplo, a mulher, ela... É normal ela, por exemplo, mudar algumas coisas sobre ela, da personalidade dela, pra se ajustar num relacionamento, porque tem que ser justo, sabe? Então, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro, às vezes, roupas dos anos 70, tudo isso. Eu sou uma reservada, tudo assim. E ele falou assim, ah, se eu não gostar dessa roupa, você mudaria, né? Porque você tá num relacionamento comigo. Aí eu falava, não, eu gosto das minhas roupas. Aí ele falava assim, não, mas você tem que... A gente tá num relacionamento, você tem que meio que fazer... Você tá sendo egoísta se você não fizer isso. Até eu comecei a pensar, falei, eu seria sendo egoísta se eu não mudasse meu estilo pra estar num relacionamento com ele? Aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, não, que doido, não, eu não... Não tem nada a ver. A pessoa tem que relacionar com outra pra gostar completamente de como ela é, e não mudar as coisas dela. E ele tinha, assim, uma cabeça meio fechada. E aí, hoje eu sei que, tipo, eu nunca conseguiria. Tem uma coisa a longo prazo. É, e tipo, todas as vezes dele tinham... Ele tinha um negócio muito bizarro que, por exemplo, ele... Se ele terminava com uma menina e me mostrava, ele apagava todas as... Todas as mensagens que ele já mandou na vida dele pra pessoa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, vocês já viram? Não. Eu tô um pouco chocada. É porque ele ia gastar algumas horas, né? Muitas! Você namorou dois anos? Quantas mensagens você mandou pra pessoa? Ele apagava tudo. Tipo, quando a gente terminou, ele apagou metade das conversas. Parece que eu sou uma maluca falando sozinha. Ah, ah, ah! Ai, como foi esse dia? Ai, que legal! Parece uma maluca! Juro! Juro, maluco! E eu, tipo, eu fico mostrando pra mim, e eu digo, amiga, ela falou, isso não é normal. Como que uma pessoa faz isso? E... Que doidinho! Juro! Eu quero chegar a isso. Que maluquinho! Que maluquinho! Mas você ficou quanto tempo com ele? Cara, no total foi, tipo, assim, desde o começo até o final, foi, tipo, um mês e meio. Foi muito pouco, mas foi, tipo... Mas parecia muito. Muito! Eu tava dando meses, assim. É, eu também! Eu achava que era mais. E aí, quando a gente... Aí eu voltei pro Brasil, eu percebi, assim, umas coisas. Mas eu falei, não, não, é muito lindo. Aí umas marcas falaram, ah, você tem que voltar pro Dia dos Namorados. Eu consegui... Então, já começaram a vender público pro relacionamento? Sim! As marcas? Aham! E aí? E aí, ele tava achando incrível. Ele super adorou. Ele fazia várias coisas juntos. Falei, ah, que legal. Tava tudo perfeito, assim. Aí ele falava, merda, eu só tava ouvindo. Mas até então, ele é super low profile, ele trabalhava num... É restaurante? É, ele trabalhava como barista. Tá. Num lugar. Tanto que as pessoas também acharam um lugar que ele trabalhava. Meu Deus, gente. Meu Deus, que loucura. Ele deve ter achado isso, tipo, também muito crazy, né? Não, juro. Ele me falou, é... A gente teve um contato recentemente, ele falou que às vezes as pessoas... Muitas pessoas param ele e falam assim, seu francês é a Marcela, né? Ele aí, eu falei, eu acho incrível, porque ele nunca vai me esquecer, nunca. Nunca! Ele não vai ter... Ele não vai ter... Um minuto de pai. Esse não vai ter. Aí, quando eu... Foi incrível tudo, mas é isso. Tinha muitas coisas muito erradas, assim. Nossa, realmente, mas... Que é isso, sabe? Foi, mesmo assim, foi uma história maravilhosa. Que eu vou guardar pro resto da minha vida, sabe? Essa história. Foi uma história muito incrível. Mas, hoje em dia, eu sei que eu nunca... Se ele morasse aqui ou morasse lá, é muito difícil de ter um relacionamento por conta disso. E quando eu voltei pro Brasil, a gente tava toda assim, eu tava vendo, assim, pra visitar ele de novo. Comprei a passagem pra um mês depois. Aí, foi indo de nada. Eu comecei a sentir muito... Eu tenho intuição muito forte. E eu comecei a sentir muito, tipo assim, você não deveria ir. Não vai dar certo. Aconteceu alguma coisa. Aí, eu falava, não, não, imagina. Aí, eu falava pra minha mãe. Minha mãe, não, mas imagina. Sabe? Vocês estão com uma energia mó boa. Eu falei, é verdade. Aí, 10 dias, 14 dias antes... Não, 10 dias antes de eu ir pra lá, ele parou de me responder por, tipo, muito tempo. Tipo, por 3 dias seguidos, ele não me respondia mais. E voltava, sei lá, 5 dias pra eu ir pra... Eu ia ficar desista, eu ia ficar chato. Não, você não tá entendendo. Aí, ele falou assim... Aí, do nada, ele me... Aí, eu falei, o que que tá acontecendo, tal? E ele falou assim, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, ah, o quê? Aí, ele falou... Meu Deus, nunca contei isso. Vai, tem até outro curioso. Aí, ele falou... Aí, ele chegou e falou assim, eu tô com medo. É, de, tipo, a gente não se relacionou... De, tipo, desnamorar à distância. Vai me fazer muito mal, tal. Então, eu achei melhor encontrar alguém que mora aqui em Paris. Resumindo, ele achou outra pessoa. É! Eu... Ele falou em choque. E quando ele falou isso... Eu tava... Isso eu também nunca contei. Porque eu ia... Eu tava lá no pod delas. Na salinha, mal feliz pra falar assim... É, eu sei, eu amo o pod delas. Eu tava assim... Ele me mandou aquilo. Aí, eu tinha um ataque de pânico. No mesmo dia, faltava 5 minutos pra eu entrar no programa. Eu não conseguia entrar. É... Tanto eu queria pedir desculpas. Lembra que eu tava muito mal. Pede as meninas. É, porque... Na hora eu falei, tive um problema pessoal. Mas era que era isso. Que era, tipo... Meu Deus, ele só tinha me mandado. Tinha me mandado aquilo. E eu fiquei assim... Não... Não, maluco. Maluco, como assim, tal? E aí, eu falei... Tá, eu vou pra França mesmo assim. Aí, eu... Eu vou estar em Paris. É, exato. Um beijo. Aí, eu fui. Foi maravilhoso também. Não teve contato algum com ele. Não, ele ficava vendo todas as minhas stories. Ele ficava vendo tudo, tudo, tudo. E aí, tem uma hora que eu falei, assim. A verdade, que depois ele falou. E eu fui responder ele depois. Quando eu já tava com o coração mais calmo. Porque eu sou uma pessoa... Que eu não sei se é por conta do meu TDAH. Ah, minha psiquiatra fala, às vezes, que é isso. Mas eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sou meio fácil de superar alguém. Por muitas questões. Mas meu TDAH ajuda muito isso. Eu acho engraçado. Porque eu... Meu foco em muitas outras coisas. Então, eu sofro muito no começo. E depois, eu começo a focar em muitas coisas. Aí, eu vou... Esquecendo da pessoa. Quem signo você é? Eu sou Ares. E vocês? Eu sou... Eu sempre pergunto, mas não sei... Depois eu fico... Ai, porque eu perguntei de signo sendo que... Aí, se ela falasse virgem ou aquário, que é meu acidente... Aí, eu sei o que significa. Porque é um desses dois. É, eu só sei esses dois. E um pouco do da Rafa. Gêmeos. Gêmeos. Ai, o meu ascendente é o Gêmeos também. Então, talvez aí já... Essa turbilhão de pensamento, a gente já joga um pouco ali no gêmeos. É, exato. Tá, e aí você tá. Ah, você é muito boa pra superar. É, aí... Mas quando a sua frena é muito intensa... Muito. E aí, muito. Chegando lá, né? Eu apareci, tá? Eu morro feliz, hein? Eu conheci esse menino também. E eu respondi ele, falando, tipo assim... Ah, não, tudo bem. Eu só achei. Aí, eu falei, né? Que foi muito... Que ele sabia que eu tava indo pra lá. Depois, eu tive que achar a Rousseau pra ficar. Que foi um choque. Que eu achei ridículo da parte dele. Porque até então, volta, você ia ficar na casa dele. É, eu ia ficar na casa dele. Tava tudo programado. E aí, no final, eu comecei... E aí, eu falei, né? Não, tudo bem. Eu também comecei, então, a ficar com outra pessoa. Fique. Vapo. Tá ligado? E você não tava. E era fique. Era uma lei da atração. Era uma lei da atração. Entendi. Diva que romantiza a própria vida, sim. Eu me viro só maluca. Aí, realmente, deu certo. E nisso que eu falei... Eu juro, era quatro da manhã. Ele viu a mensagem na hora. Aconteceu alguma... Ele ficou possesso. Eu tava com alguma pessoa. Ele é louco. E começou a postar várias fotos de uma menina. Tipo assim. Jogando direitinha. É, pra falar, tipo assim... Era quatro da manhã. Não era pras pessoas verem. Era só pra eu ver. E aí, as pessoas que estavam acompanhando toda a fanfic, que sabiam que ia viajar daqui a pouco, viram aquilo e ficaram em choque. E aí, todo mundo começou a metralhar as fotos dele. Ele teve milhares de comentários falando assim, como que você fez isso com a Marcelo e tal, tal, tal. E ele falando assim, nossa, olha o que as pessoas tão fazendo comigo. Você que odeia bullying, essas coisas, você tá deixando. Eu falei, filho, você que pediu isso. Por que você postou essas fotos? Eu não fiz nada. Eu não tô falando pras pessoas comentarem isso. Você que postou umas fotos do nada, sendo que todo mundo sabia que eu ia visitar daqui cinco dias você. Aí ele, ai, é verdade, né? Ai, que bom que ele teve senso, né? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri